Na Malásia, centenas de pessoas saíram às ruas da capital Kuala Lumpur para pedir a prisão do primeiro-ministro Najib Razak. Isto depois das notícias de que as autoridades americanas acusam um governante malayo de ter desviado 700 milhões de dólares de um fundo soberano. O governante não foi identificado, mas uma fonte próxima da investigação diz tratar-se do próprio primeiro-ministro. Queremos uma investigação oficial e isto já dura há muito tempo, diz esta manifestante. Queremos que a pessoa envolvida neste roubo deixe o governo e vá para a prisão para que haja justiça. Maria Chin é presidente do partido de oposição. Beriche não mudou nada. Se dizemos que queremos uma mudança e se não acontece, não tenhamos ilusões. Ao pensar que a mudança acontece assim de um dia para o outro, a única mudança é haver tanta gente aqui a manifestar-se. O protesto acontece numa altura em que o governo de Razak impõe leis apertadas de segurança e destinadas a calar os críticos. O protesto acontece no Brasil.